Olá, sou o Vitor Gilvaz e estou super entusiasmado porque ontem tivemos o evento da nossa parceira de negócios, a Genesse, e foi o maior evento até hoje em Portugal da Genesse e ficamos super entusiasmados com as novidades, com o que nos foi passado, com a formação que nos foi passada e com as perspectivas que temos para o futuro da própria empresa e com todo o nosso grupo, com o grupo da Team Impact e assim, não percas hoje, hoje vai ser feita a nossa conferência de segunda-feira e vais poder assistir a essa conferência gratuitamente às 10 horas de Portugal e onde vão ser passadas essas novidades e como tu podes mudar a tua vida e como tu podes participar deste projeto e conseguires mudar a tua vida e ajudar muita gente a mudar a vida deles, por isso às 10 horas não faltes, vê no link, no e-mail ou à volta deste vídeo e assiste e no final fala comigo, toma nota das dúvidas que possam surgir e no final falamos e vejo o que queres fazer da tua vida, o que queres fazer com o projeto, o que queres conseguir com o projeto e nós vamos ajudar-te, tá? Um abraço e ser feliz!